Começou. Calma. Não. Vendo assim, ó. Fala mesmo. Pede pra mim, pede pra mim. Fala, você é filho? Vai, vai Manô. Fala pra mim. Não? Olha traga a boca. Fala. 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 Pua! Fala, 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 fala. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. O que é isso? 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 Você está a sair aí, ó. Ela garaja... A Elisa... Ah, o... Este é ele. A Elisa está passando de sala em sala. Ela vai pegar o assunto preto. A Elisa está passando de sala em sala. Ela vai subir já. Vai tragar a gravação, mano. Para com isso. O que é isso, mano? Eu vou... Obrigado.